Fala um podre em vocês, nós estamos hoje com mais um joguinho de Shadowgun Dead Zone, galera só pra avisar que hoje 5 e meia tem live, né, live do Shadowgun Dead Zone isso pra pessoas que não conseguem jogar o Modern Combat 5, né galera então temos esse jogo Shadowgun Dead Zone que é mais leve pra vocês, né tem já 11 pedidos de amizade aqui, pendentes, eu estou tratando o mundo Eduardo, Quest que é o seu nome, Marcos BSM, Kennedy Barbosa, Kennedy eu conheço, hein, salve Kennedy salve pra Luizio, vende ele essa coleta também, tá, reina lá de passada Hardcore, Impiedoso, também conheço, Destroyer, Quest e o Lucas Oeiro 232BR, vamos lá vamos jogar uma partilhazinha, galera, de controle, né, zona de controle vamos ver se ganhou agora um Playstation 2, vai, travou? Vai não? Ah, galera, demorou pra caramba esse, hein, foi? Mas tranquilo, vamos lá, galera meus equipamentos que eu tô usando, galera, é a Atlea e a Big Boy eu já tenho com 10 mil aqui, vamos ver se dá pra comprar alguma coisinha, galera é, não, não quero comprar nada de, quero de assalto, galera quando liberar, ela chegar no rank 13, galera e juntar 60 mil, velho, vixi, vai demorar, mano, pra pegar essa arma aqui meu Deus, mas vamos lá, vai ser uma vida juntando dinheiro pra isso, velho vamos lá, galera dá um game aqui vou jogar aqui, será que tem algum amigo online aqui pra gente jogar? vamos ver se tem alguém online, galera, eu acho que não tem, não geralmente a galera aparece quando eu tô em live, velho, a galera parece chove gente, velho, quando eu tô em live não tá não, né vamos lá, então, batendo aqui, lembrando, né, toda terça e quinta tem live aqui e quinta-feira tem Mórico Bás 5 galera, se vocês não querem mais ser da Ganga, galera, só preferem Morda e Strike isso eu boto Morda e Strike pra vocês, beleza? é você que escolhem aqui agora não adianta só uma pessoa falar, ah, não tem que ser muitas pessoas falando a maioria vence, entendeu? beleza, galera, começar aqui, né do comecinho, ainda bem, sem contra-sena, ninguém morreu, ninguém se matou, nem nada do tipo vamos lá, né vou correndo aqui com meu personagenzinho eu tô com a Atla aqui, galera, minha Atla não tá muito upada mas dá pro gasto, né ali, amigo, Zezinho vamos dar aqui, ó, piruleta na escada tchanhos vamos lá, vamos ver se eu não morro, né tentar ir pegar por trás, galera a parada é que os caras dominem logo esses pontos né ganhar XP aqui pra gente poder já dar respawn rápido aí, né quem dá mais respawn ganha, galera eu botei essa aqui, galera, porque termina mais rápido a batalha então não preciso demorar muito com esse vídeo porque esse vídeo aqui é só o mais informativo, né, pra vocês vamos lá, dando uma piruleta beleza, cadê os caras? opa, 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 opa cadê os caras? hey, essas são minhas redes sociais a gente quer trás, foi? caso queira me conhecer melhor elas estarão aqui na descrição, ok? segue lá tô esperando tá bom, já vou ah, aqui, amigo, não é vermelho, beleza é porque já deram respawn ali, galera vamos lá só indo por trás, de boas levanta a mira, Helder opa, já vi um alívio já vou mandar o panvo ah, não foi, velho, galera já vou mandar botar a big boy que ela dá uns tiros mais cadenciados, né cadenciados não, é aqui beleza opa, vamos ficar ligado, vamos ficar ligado vamos ficar ligado, amiguinhos vamos dominar já o outro ponto os caras vão vir de lá isso os caras vão vir de lá fica ligado aí, Helder toma aí, toma aí, toma aí morreu, beleza, vamos lá os caras tão fraquinhos, galera geralmente vem muito hack nessas nessas coisas de de zona de controle, galera muito hack fica ligado que os caras vão dar respawn ali porque ainda tá azul aqui ó, não falei, não falei caramba, não falei, velho bota o life aí, Helder dá as piruletas pra salvar vem, meus amigos vem, meus amigos vem, meus amigos o cara quer me matar o cara quer me matar o cara quer me matar, gente vai morrer quer me matar você veio matar a pessoa errada, amigão vamos lá, volta pra cá, Helder volta pra cá domina aí vai vir ainda alguém dando respawn aqui olha eu aqui de novo tá gostando do vídeo? que tá inscrevendo no canal pra acompanhar novas postagens é fácil clica ali no botão é rapidinho não custa nada é, vamos lá clica isso que eu quero vamos lá, dominar vamos dominar, vamos dominar, galera só encher o life aqui acho que ninguém vai aparecer mais os caras vão dominar no outro lado lá deixa eu terminar encher o life que eu vou lá, né só enchendo o life aqui que essa paradinha é muito útil, galera se vocês não tiverem comprem, velho no jogo, né compra com o dinheiro do jogo mesmo vale muito a pena vamos lá descer aqui suavemente caralho eu morri com o que, velho eu nem vi, velho tava correndo vocês viram? nem vi eu tava correndo deve ter algum tipo de coisa de mina assim que eu não saiba, velho vamos lá, né vai só em 3, 2, 1 here we go pra lá ah, galera ganhamos, ganhamos dominando tudo acabou bom, galera é isso o vídeo é só pra avisar que vai ter Charagon Deadzone 5,5 encontram vocês aqui na live, beleza já vou preparar a live deixa já lá postada lá pra avisar mostro pra vocês um beijo galera um queijo fiquem com Deus e falou papi e aí e aí